Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui dentro do carro gravando a abertura desse vídeo e tem um casal aqui do carro do lado me olhando. Eles acham que vão me intimidar a ficar me olhando, mas não, aí é que me encoraja. Então, eu tô iniciando mais esse vlog, convido você a assistir até o final, dando continuação esse outro que já tá postado aqui no canal. Como vocês viram, a geladeira do meu esposo tá assim bem vazia, né? Então, ele pediu pra que eu viesse ao supermercado hoje como sem falta. Então, eu vou comprar algumas coisinhas, não vou comprar muita coisa, até porque, gente, lá é igual a minha casa. Se comprar muita coisa, estraga. Estraga, eu joguei muita coisa fora hoje e não podemos, né, causar esse desperdício todo. Então, o que que acontece? Eu vou comprar pouquinha coisa e até porque eu quero que ele venha comigo um outro dia pra comprar o que realmente ele vai consumir durante o mês. Então, o que que acontece? Eu vou comprar poucos itens, não sei se eu vou filmar lá dentro e se eu não filmar, é... mas eu mostro o que realmente eu comprei. Continuo falando e eles continuam me olhando e achando que vão me intimidar, mas não, gente. A gente tem que ficar assim, meio que descolada. Não é à toa que meu canal é chamado Vanda Descolada. Eu não posso ter vergonha, gente, né? Então, vamos lá. Não vou gravar lá dentro, porque eu acho que lá dentro tem música, mas eu gravo o que eu comprar, tá? Vou iniciar pegando essa melancia aqui, que foi a coisa que ele mais pediu. Fia, compra melancia. Então, vou levar essa daqui, porque nós dois amamos melancia. Levar só essa metade. E a maçã tá R$ 5,99. Tá mais ou menos. Não tá assim muito bonita, não, mas eu vou tentar escolher pelo menos umas quatro ou cinco. Barona Prata é o mesmo preço aí de Araguaína. Mesma faixa de preço, R$ 5,99. Então, eu queria comprar mexerica, mas quase, ó, todas que eu peguei estão assim, estragadinhas. Então, não vou levar. Deixa eu ver aqui as mangas. Ó, também estão estragadinhas. Vou tentar achar umas duas boas aqui. Olha aqui, ó, o Piracanjuba tá R$ 4,29 o integral, né? E o Italac, que eu gosto também, tá R$ 4,89. Então, nesse caso, como eu gosto dos dois, esse aqui tá mais barato, vou levar só umas duas caixinhas desse aqui. Porque ele tem leite em pó, e eu prefiro assim, de caixinha. Então, eu vou comprar pelo menos duas caixinhas. Essa aqui, ó, de limão, é uma delícia. E eu gosto da de maracujá também, mas não tá tendo aqui. Então, eu vou levar duas de limão. Olha só, achei essa aqui, ó, de maracujá. Então, eu vou fazer a troca. Eu vou tirar essa de limão, e vou levar uma de limão e outra de maracujá. Essa aqui eu vou devolver. Pra cá. Estive no meio da asa. Amo essa parte aqui do frango. Vou levar um pacote. Então, gente, teve uma hora que eu tive que parar de gravar, porque começou a tocar música. E aí, vai que dá direitos autorais, né? Então, mas eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha toda. Então, gente, acabou que eu nem fui lá levar as coisas que eu comprei. Já resolvi vir direto pra portaria. Porque não ia compensar. E eu ia perder muito tempo indo lá. Então, eu já vou. Aqui é caminho da portaria. Gente, Paraupebas tá muito bonito, muito bem decorado. Cidade Paraupebas está de parabéns com a decoração natalina. Ah, eu quero levar vocês lá na prefeitura, que eu acabei de passar ali na frente. Gente, tá exuberante. Olha que lindo. Olha que maravilha que tá. Dos dois lados da PA, tá assim, ó. Muito bonito mesmo, ó. Cada rotatório ele colocou uma árvore. Olha. Então, gente, acabei de chegar, né? Do supermercado eu fui lá na portaria. Da portaria eu tô aqui agora. Gente, comprei só isso aqui, como eu falei pra vocês, né? Só mais pra semana mesmo. Então, eu comprei duas águas, né? De um litro e meio. Dois leite piracanjuba. Um danone. Um pão de forma. Esse pão é muito gostoso, que ele é bem macio. Comprei essa aqui, ó. Meio da asa. Duas forminhas de carne. Carne bovina. Duas. Dois pacotinhos de arroz de urbano, porque tem que comprar assim. Se comprar aquele de cinco quilos, ele estraga. A melancia. A maçã. Duas mangas. Banana. E essas duas bolachas. Gente, eu acho as coisas assim, bem caro. Bem caro aqui. Apesar que o leite, eu acho que tá mais barato do que lá na minha cidade, em Araguaína. Ó, essa comprinha, não sei se vai dar pra focar aqui, mas se não der, eu falo pra vocês o valor que deu. Deu R$126,27. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar organizando na geladeira e mostrar pra vocês como vai ficar bem organizadinho. Então, antes, né? Essa visão que vocês têm. Ela vazia. E agora eu vou tentar encaixar. Coloca esse celular numa posição que consiga filmar. Porque sem o tripé... Gente do céu, dificulta demais a minha filmagem. Mas eu vou ver o que eu faço aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou estar organizando cada item no seu devido lugar. Então, gente, não consegui firmar o celular. Mas aí eu guardei sem filmar. Mas eu quero mostrar pra vocês só o resultado. Gente, quando eu tava guardando a compra que eu lembrei. Eu não comprei nada de verdura. Esqueci. Mas tem nada não. Eu vou depois e compro, tá? Olha aí, ó. Então tá bem organizadinho. Geladeira do marido abastecida pelo menos por uma semana. Então é isso. É isso. É isso. É isso. É isso.